Olá, eu sou o Henrique Vianas, estudor do curso de piloto de paramotor. E hoje eu estou muito feliz, muito feliz mesmo, por poder apresentar para vocês uma novidade que me deu muito trabalho, que eu fiz com muito carinho, que é finalmente a conclusão do meu curso online para piloto de paramotor. Isso mesmo, agora você vai ter um local super organizado, com muitas aulas, toda a parte teórica que você precisa saber para se tornar um piloto de paramotor, a parte de manutenção, a parte de mecânica do mundo de paramotor, itens de segurança em praticamente todas as aulas. Toda a minha experiência estão nessas aulas. Essas aulas foram feitas ao longo do tempo, de todos os momentos importantes da vida de paramotor foram colocadas nessas aulas. E agora eu coloquei de forma muito organizada, num baita aplicativo, super fácil de usar, e que eu vou disponibilizar para vocês, que é o meu curso de piloto de paramotor, a parte teórica. Você vai entender tudo desse mundo, aí de onde você está na sua casa. E se depois você quiser me dar o prazer de se tornar um aluno meu, nas aulas práticas a gente vai voar muito junto. Deixa eu apresentar para vocês o que é o curso. Essa é a página da plataforma onde eu coloquei o meu curso. São mais de 40 aulas, isso mesmo, mais de 40 aulas, mais de 40 videoaulas, entre 30 minutos e 1 hora, alguns têm mais de 1 hora, de aulas super didáticas, claras, objetivas, com todos os detalhes que você precisa saber para fazer voos com segurança, conhecimento de causa e tudo o que você precisa para se tornar um bom piloto de paramotor. E não decolar e pousar, tá? São coisas diferentes, você vai ver nas minhas aulas que eu fiz bastante isso. Aqui na página principal você tem duas abas. Eu coloquei essa parte aqui, que tem quase 30 vídeos, com a parte teórica de vídeo. Tem muito, muito assunto. Eu vou entrar para vocês verem, porque é só quem paga que tem acesso. Mas eu vou dar uma pincelada para vocês verem. Essa outra parte aqui, eu coloquei a parte de mecânica e manutenções. Você precisa saber. A sua aeronave, o seu paramotor, sempre precisa estar afiado, perfeito para você fazer um voo. É claro que pode acontecer algumas panes e você vai pousar de forma segura se você assistir as minhas aulas e vai entender o que eu estou dizendo. Mas o ideal é que você sempre mantenha o seu motor no melhor das configurações, no melhor momento, no melhor tudo do seu motor. E para isso você vai ter acesso a essas aulas com praticamente todas as partes do paramotor que eu já fiz de manutenção e eu coloquei detalhe por detalhe para vocês verem. Eu vou entrar aqui para vocês verem como que é. Então você, passando o mouse aqui, vai mostrar quantas aulas tem e você vai ter o acesso assim que você comprar o cadastro. Daqui de forma muito, mas muito objetiva mesmo. Tem todos os vídeos aqui, você pode escolher e ir assistindo e progredindo conforme a sua disponibilidade. Na hora que você puder, tiver afim, você vai curtindo os vídeos. Então eu falo sobre kit térmico, sobre limpeza de carburador, sobre partida de alguns dos equipamentos, como descarbonizar o seu motor, que são manutenções que precisam ser realizadas frequentemente e eu vou te passar todo esse conhecimento. Aqui para cima você tem, são dois modos, nesse é o módulo 1 e aqui você assiste o módulo 2, que tem tudo, tudo que você precisa saber para se tornar um piloto de paramotor. Eu falo sobre, claro, as asas de paramotor, turbulência, vento, clima, como lavar gasolina, como que você entende as nuvens, como você lê o clima, como você lê as nuvens e saber se está seguro ou não está seguro, se você estiver voando. Você vai entender, eu posso continuar voando ou eu tenho que pousar, aquilo ali é perigoso, ali não é, ali é bom, ali não é bom. Eu falo sobre dicas de depolagem, dicas de pouso, tipos de ancoragem, motores, tipos de asa, comparações, como você escolher a asa correta para você, quais são os tipos de voos que você pode fazer, voo no litoral, voo no interior, são características diferentes, apesar de ser tudo voos para o motor. Tudo isso, você vai encontrar nesse curso mais que completo, de novo, mais de 40 aulas de vídeo-aulas super explicativas, tudo que você precisa saber, aí, o conforto do seu lar. Então, aqui, clicou, ok, você vai assistindo a aula. Ainda tem umas partes muito interessantes. Nessa plataforma, você vai assistindo os vídeos e ele vai mostrando ali quanto você progredir em cada vídeo. quando você finalizar todos os vídeos, quando você tiver visto todos eles, você vai ter uma autorização para imprimir um certificado de forma automática. Ele vai liberar para você imprimir um certificado com o seu nome, com todas as características, a data que você concluiu. tudo de forma automática. Basta você ir seguindo todas as aulas da maneira que você quiser. Eu coloquei uma ordem ali, mas você não precisa necessariamente seguir essa ordem. Você faz da maneira que você quiser. Você vai ter um login, uma senha e vai entrar e vai estar tudo ali. Do jeito que você deixar, vai ficar. Eu assisti essa aula até 30%, essa aqui 40%, essa aqui eu fui até o final. Vai ficar tudo lá disponível para você. e você vai progredindo até você concluir. Tem muita aula, como eu falei aqui, tem muitas horas de aula disponíveis aqui. E não só isso. Quando você comprar esse curso, você vai ter acesso às novas aulas que eu também vou colocar. Você vai fazer uma assinatura e eu vou colocar novos conteúdos, apesar desse curso já estar bem completo. Então, tem várias partes práticas que eu coloquei, alguns voos, voo duplo, alguns alunos, algumas situações que aconteceram ao longo da minha vida de instrutor, de piloto de paramotor. E tudo isso, tudo isso está concentrado aqui para que você tenha acesso. Se você chegou até aqui e falou, tá, tudo bem, mas quanto que vai custar isso? Rapaz, eu fiz um preço para que todos realmente tenham acesso. E se um dia quiserem se tornar pilotos para fazer o curso prático, vai ser um prazer recebê-los. O preço é o seguinte, acreditem, R$ 29,90 por mês. Esse dinheiro você não paga nem o combustível que você vai andar voar no seu paramotor, você não paga um lanche e um fast food da vida. é muito barato, muito barato. Aqui embaixo eu vou colocar o clique para você entrar na página de venda, que é essa daqui, olha. Eu vou botar esse link, você vai chegar aqui, vai ter a descrição do curso, isso que eu estou te falando está escrito aqui. Você vai preencher aqui e entrar no carrinho. E aqui é fácil, vou te dar esse link, você vai chegar aqui, vai colocar o seu nome, os dados pessoais, o tudo. Pagou, ganhou uma senha, o login, já está liberado. Você pode acessar o quanto quiser todo esse conteúdo. para de ficar correndo atrás de milhões de vídeos. Você vai perder muito tempo correndo atrás de quem fala alguma coisa que realmente vale a pena. Você encontra muita informação de pessoas que falam pela metade, falam coisas não tão confiáveis e o tempo que você vai perder, você vai deixar de perder comprando esse curso, porque está tudo aqui, está de forma confiável. Eu tenho vários anos de experiência e tudo eu coloquei nessas aulas. E você não vai ter que perder horas e horas que tendo a achar alguma coisa que, pô, isso aqui é substancial, é legal, isso aqui eu vou guardar comigo porque valeu a pena esse conhecimento. Você vai economizar muito tempo e o dinheiro é muito pouco para você dizer que, ah, não vale a pena ou tudo isso. Está todo o conteúdo aqui, tá? Você vai acessar, eu tenho certeza, certeza que você vai gostar, ainda vai ter acesso aos novos conteúdos. Aqui nessa plataforma é muito interessante. Todos os vídeos estão com legenda em português, inglês, espanhol e francês. É impressionante, impressionante. Deu muito trabalho, deu muito trabalho fazer isso. Mas, é um conteúdo que dá para escalar bastante, 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 tá? Então, nem precisa pensar demais, porque o que você está procurando já achou, clica aqui no link, entra nessa página aqui, presta, já começa a acessar o vídeo a partir de agora. Você já pode assistir as aulas onde você está a partir de agora. Só clicar nesse link que eu vou colocar aqui, você clica, entra nessa página de venda, é uma plataforma muito confiável, é a maior da América Latina, é um, um, uma plataforma de vídeo aula mais confiável, né? Com certeza, quando você chegar aqui, você vai ver que ela é realmente muito confiável, provavelmente você, talvez, até conheça, todas as vídeo aulas dos caras mais importantes estão disponíveis nessa plataforma e foi onde eu escolhi para colocar o meu curso que eu fiz com muito carinho, com muito trabalho para que você realmente tenha acesso, tenha conhecimento, tenha segurança, né? Todos os meus vídeos eu sempre foco em segurança, o que você deve fazer e o que você não deve fazer, talvez isso que eu não devo fazer seja tão importante quanto o que você possa fazer. Para que você faça voos seguros, curta o esporte, vá voar e volte para casa, volte para a sua família feliz com imagens e com histórias para você contar, ok? Seja um piloto de paramotor, clica aqui no link aqui abaixo, clica agora, clica agora, entra aqui, pague e comece a assistir as aulas agora, eu tenho certeza que você vai gostar, tá? E além do mais eu vou colocar mais outras aulas para complementar algumas coisas mais avançadas. Legal? Clica no link, compra o vídeo, vire um aluno meu e compartilhe conhecimento com uma comunidade que tem acesso aqui se você conseguir entrar, a gente vai criar um grupo para que todos conversem entre si sobre o material do próprio curso, conhecimento ou dúvidas, eu vou interagir com todo mundo nessa comunidade que é uma das ferramentas dessa plataforma que é sensacional, tenho certeza que você vai gostar. R$ 29,90 por mês. Cara, não é nenhum lanche, é muito, muito, muito barato, tá? Por todo esse conhecimento que eu já levei há alguns anos para fazer, não foi do dia para a noite que eu fiz não, foram muitos dias para colocar esse conteúdo aqui e está prontinho para você usar. Beleza? Vamos lá, virar meu aluno, um grande abraço, bora voar! Beleza?